Manifestantes pró-governo Bolsonaro devem voltar às ruas neste sábado 15 de maio, duas semanas após os atos que mobilizaram milhares de pessoas nas principais cidades do país. Desta vez, o evento ganhou o nome de Marcha da Família Cristã pela Liberdade. Os organizadores afirmam que a primeira edição da marcha, em 11 de abril, reuniu pessoas em 100 cidades. Agora, a expectativa é dobrar esse número. Em Brasília, o ato deve ser reforçado por uma manifestação de ruralistas. É esperada a presença do presidente Jair Bolsonaro. A data do evento foi escolhida para marcar o Dia Internacional da Família. Desta vez, uma das bandeiras da Marcha da Família é a adoção do voto impresso nas eleições de 2022. O tema é objeto de uma comissão formada pela Câmara dos Deputados. Qualquer mudança na legislação eleitoral precisa ser aprovada até o início de outubro para que possa valer já nas eleições de 2022. Começo essa com você, Fiusa. O que espera aí dessa manifestação? Que impressões você tem a respeito dessa mobilização aí prevista para amanhã, Fiusa? Doutor, eu não sei, mas o que eu sei é que o dia 1º de maio marcou uma ida do Brasil todo. Dá para falar assim, né? Porque foi um movimento muito disseminado, espontâneo, que se estendeu por todo o território, praticamente. Em muitas capitais foram multidões, realmente. Foi uma manifestação muito expressiva pela liberdade, né? Eu acredito que tenha ficado muito claro para quem tem boa fé que era uma manifestação, acima de tudo, pela liberdade, contra medidas supostamente de segurança sanitária, que não mostraram a sua eficácia para conter contágio e, evidentemente, se verificou os abusos, se verificou os atropelos aos direitos das pessoas e, pior, quer dizer, começou realmente a minar a sociedade em vários aspectos, na sua própria possibilidade de subsistência, na sua dignidade e na sua saúde. Foi principalmente sobre isso a manifestação do 1º de maio, que foi deliberadamente ignorada de maneira, assim, a minha maior decepção com a imprensa e com a minha profissão foi esse 1º de maio. Assim, eu acho que aí realmente você desiste, desistiu do jornalismo e você passou a fazer uma outra coisa, que eu não sei o que é, a propaganda de que jornalismo não é. Aí você perdeu, perdeu a credibilidade, perdeu a confiança, porque é muito ostensivo, né? As pessoas nas ruas, aos milhões, multidões, pela liberdade. É claro, tem uma agenda que ela defende, uma agenda de reformas e ela elegeu um presidente para fazer essa agenda e ela confia nesse representante dela para restituir a liberdade conforme ele mesmo tem se comprometido. Então, dessa maneira, mais eloquente do que aquilo, não pode acontecer. Estas chamadas mais segmentadas, digamos assim, elas também são legítimas, né? Quer dizer, aí é um grupo, é alguém que tem um tipo de, uma forma de mobilização, a questão da família, né? Eu acho que, para os mal-intencionados, confunde um pouco com movimentos que aconteceram nos anos 60, que tem um registro e uma leitura histórica confusa também e servem muito para distorções. Então, eu acho que é um direito, está valendo, né? Se for dentro da democracia, está valendo. Acho que todos os segmentos que acharem que precisam se manifestar, principalmente por liberdade, né? E contra os desmandos autoritários de instituições como o STF, devem se manifestar. E é isso, o povo está dizendo que não aceitam determinado tipo de dominação que está acontecendo através de instituições, através, principalmente nesse momento, de governadores, né? De prefeitos, seguindo o que seria uma ética, uma suposta ética dentro da pandemia e que o povo já entendeu que não é uma ética pela saúde, que é política e que é uma forma de dominação. É esse o motivo dos protestos. Diga, Ana. Super válido, né, Vitor? Acho que, dentro dessa pandemia aí, tantas coisas foram empurradas, goela abaixo, com o pretexto, com o manto da ciência, como lockdowns eternos, por exemplo, e até agora esses números do lockdown, até agora esses números não apareceram. Nenhuma pesquisa, nenhum estudo sobre lockdown, nenhum estudo conclusivo apareceu para justificativa de trancar a economia, de trancar a população dentro de casa de uma maneira tirânica e o brasileiro percebeu isso. E um dos objetivos amanhã, uma das pautas de amanhã, que é o voto auditável, que está na boca do povo, o TSE, o ministro Barroso, a oposição ao atual governo federal, podem chiar, podem reclamar, mas essa pauta está na boca do povo, é legítima, ninguém está falando de voltar para o voto de papel, mas melhorar um sistema que é bom, sim, para você ter uma ideia, Vitor, e também o brasileiro, ele viu o que aconteceu aqui nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro do ano passado. Hoje, Vitor, ainda está em disputa em alguns estados, muitas máquinas eletrônicas em relação à última eleição de 3 de novembro de 2020, ainda está em disputa, por exemplo, leis que estão passando nas legislaturas estaduais, ainda está em disputa muitos questionamentos em relação ao voto por correio, que foi de uma maneira muito grande, aconteceu de uma maneira muito grande aqui o ano passado, mas hoje, por exemplo, Vitor, num condado, numa cidade do Arizona, onde a diferença de Joe Biden foi muito pequena para vencer, para levar os delegados do estado do Arizona, há mais ou menos duas semanas, o partido republicano, depois de muita luta aí nas cortes, conseguiu uma auditoria no campo judicial e imediatamente os democratas entraram com várias liminares para que essa auditoria não acontecesse. Pois bem, hoje, o software Dominion, as máquinas da Dominion, as máquinas eletrônicas que foram usadas naquele estado, lembrando que aqui cada estado pode usar o sistema e a maneira que achar preferível, até para uma votação de tamanha importância como uma eleição presidencial, hoje o sistema eletrônico Dominion não quis dar as senhas para a auditoria para que essas máquinas fossem auditadas, ou seja, a auditoria nesse estado de Maricopa se encontra parada no dia de hoje, não tem voto de papel para conferir, não tem nada, simplesmente alguém tem a chave aí com as senhas e essas máquinas num importante condado e num importante estado na eleição presidencial do ano passado, não vão poder ser auditadas, vai ter que se judicializar. Então, aí o Barroso diz que não, mas se colocarmos o voto auditável, teremos muita judicialização das eleições. E agora, aqui em Maricopa, quem tem a chave das máquinas eletrônicas não quer simplesmente aí dar essas senhas para que isso ocorra de uma maneira natural. Então, é uma pauta justa, sim, e a gente tem que defender, eu espero que as pessoas vão às ruas amanhã como aconteceu no 1º de maio, com patriotismo, com civilidade e com responsabilidade. E aí, Zé, tudo indica que será uma mobilização bastante expressiva, não, Zé? Muito importante. Vitor, eu adoro esse tipo de manifestação, né? É quando as pessoas participam ali da política e se entendem, se interagem com a política. Quando eu digo interagir e participar da política e apoiar a política, não é dizer sim e ficar com a cabeça balançando positivamente, não. É participar e protestar. Eu, por exemplo, se morasse nos Estados Unidos, eu iria liderar um movimento pedindo voto eletrônico para acabar exatamente com essa confusão que foi a eleição. Denúncia para cá, denúncia para lá. Está comprovado que o voto impresso, o voto manual é que faz a fraude, né? Nós estamos vivendo aqui já um bom tempo com a urna eletrônica e não há nenhuma comprovação e nem denúncia de fraude. A urna eletrônica é única. Agora, o movimento é super positivo. Hoje eu conversei no Jornal da Manhã com o relator desse processo e ele dizendo que vai ouvir a todos, inclusive sobre a possibilidade de fazer o que já vem sendo feito eletronicamente, só que pegar o impresso e no momento que quem apura a eleição é a própria urna, não é o TRE nem o TSE. E aí ele vê a possibilidade, há sugestões de que ali na hora se apura também os votos impressos para ver se coincide com os votos eletrônicos. Então, eu acho um movimento super positivo e digo mais, digo mais. A manifestação, a movimentação chegou a um ponto sem retorno. Se não houver a aprovação, se houver aprovação no Congresso, aí é inevitável mesmo o Supremo vai ter que adotar. E isso, um custo de 2 bilhões, 3 bilhões, isso para a democracia não significa muito. Já temos esse custo de 1 bilhão com campanha eleitoral, financiamento de campanha eleitoral. O custo é 1 bilhão mais 2 bilhões para o fundo partidário, então fica em 3 bilhões que é o custo no ano eleitoral. Então, isso não significa nada. Então, se houver aprovação no Congresso, aí não terá outro caminho. Só que eu acho que no Senado Federal há um pouco de resistência. Então, eu não sei se até outubro, que é um ano, uma legislação eleitoral, só pode ser modificada um ano antes da eleição. Eu acho também positivo que as regras têm que ser definidas antes da eleição. Então, até lá, é preciso aprovar isso no Congresso Nacional. Eu acho um ponto sem retorno, porque o debate cresceu. Enquanto era só a deputada Bia Kicis e tal, ficava pequeno no Congresso Nacional. Agora, o presidente Jair Bolsonaro assumiu essa defesa. Então, eu acho desnecessário, acho seguro e entendo que esse debate todo teria que ser para aperfeiçoar, dar mais segurança e, quem sabe, a possibilidade de votar através do celular, desde que encontre uma maneira segura e auditável. Nós temos Pix, Pix não tem impressão, o Pix impresso. Não tem. Nós temos transferência bancária que não precisa de impressão. Hoje você paga a conta, se quiser imprimir, imprime se não quiser, se mexe com dinheiro, com a nossa vida, com as contas bancárias e não precisa imprimir. Alguns ainda imprimem, outros não. Eu não imprimo. Quem passa Pix não imprime. Quem passa cartão de crédito não precisa... Quer a sua via? O que adianta aquilo? E vai desaparecer. Em alguns lugares não tem a via do cartão de crédito. Te manda pelo e-mail, se você quiser. Então, veja bem, é a tecnologia, mas é preciso, sim, vigilância. Daí a importância desta manifestação de amanhã. Não só por conta desse projeto que tomou conta. Não adianta. Eu sei reconhecer. É o que chamo espírito do tempo. Então, assim, além disso, tem o lado da família. É preciso proteger. É a célula da nossa sociedade e da nossa vivência. Então, é por isso que eu acho que a manifestação será muito importante amanhã. E eu vou estar aqui na esplanada dos ministérios, exatamente trabalhando e transmitindo aqui na Jovem Pan, tudo que está passando por lá. E eu vou estar aqui na esplanada dos ministérios.